Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Mas eu acredito na justiça, numa justiça justa, numa justiça que vota um processo baseado nos autos do processo, baseado nas informações, nas acusações, das defesas, na prova concreta que tem a arma do crime. O que eu não posso admitir é um procurador que fez um powerpoint e foi para a televisão dizer que o PT é uma organização criminosa que nasceu para roubar o Brasil e que o Lula, por ser a figura mais importante desse partido, o Lula é o chefe. E, portanto, se o Lula é o chefe, diz o procurador, eu não preciso de provas, eu tenho convicção. Eu quero que ele guarde a convicção dele para os comparsas deles, para os asseclas deles, e não para mim. Não para mim. Certamente, um ladrão não estaria exigindo prova. Estaria de rabo preso, com a boca fechada, torcendo para a imprensa não falar o nome dele. Eu tenho mais de 70 horas de jornal nacional me triturando. Eu tenho mais de 70 capas de revistas me atacando. Eu tenho mais de milhares de páginas de jornais e matérias me atacando. Eu tenho mais a Record me atacando. Eu tenho mais a Bandeirante me atacando. Eu tenho mais a Rádio do Interior, a Rádio de outros estados. E o que eles não se dão conta é que quanto mais eles me atacam, mais cresce a minha relação com o povo brasileiro.